Já que eu sou brasileiro e que o som do bandeiro é certeiro e tem direção Já que subir nesse ringue o país do swing é o país da contradição Eu canto pro rei da levada, na lei da embolada, na língua da percussão A dança, mugango, dengo, a gira do mamulengo, o charme dessa nação Quem foi? Que fez o samba embolar Quem foi? Que fez o corpo samba Quem foi? Que fez a ema gemer na boa Quem foi? Que fez de um pouco um coca Quem foi? Que deixou o outro lugar Quem foi? Que fez do samba o cantor de lagoa E diz aí, tião, tião, oi, fosso, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi? Foi quinhentos reais E diz quanto foi? Foi quinhentos reais Olha, tião, oi, fosso, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei E diz quanto foi? Foi quinhentos reais E diz quanto foi? Foi quinhentos reais E já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela Já que sou brasileiro do tempero, do batuque, do truque, do picadeiro e do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock, do toque, da patinela Do samba, na passarela, dessa alma brasileira Despecando da ladeira, na zoeira, da patinela Essa alma brasileira despegando da ladeira na zoeira da banguela Quem foi que fez o samba embolar? Quem foi que fez o corpo samba? Quem foi que fez a ema gemer na boa? Quem foi que fez do corpo um coca? Quem foi que deixou o ovo no lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? E diz aí, tião, tião Eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim Quando ele pegar e no bandeiro e no sabumba Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba, o meu samba vai ficar assim Imagem meu Imagem meu Imagem meu Imagem meu Imagem meu Ah, imagem meu Tchau! Tchau!